Nesse vídeo eu vou te mostrar uma forma que pode aliviar e até prevenir esporão de calcânio, faceíte plantar e aquele probleminha de dor, de dormência, de queimação na sola dos pés. Pra isso a gente vai usar de novo a nossa bolinha, essa bolinha com esses pontinhos, com esses pinos, onde a gente pode fazer uma massagem com essa bola. E um dos benefícios da massagem com essa bola é que a gente melhora a circulação sanguínea, a circulação de líquidos na região da massagem. Ou seja, onde você massageia, você pode melhorar a quantidade de oxigênio que chega pra aquela região, pra aquela célula, pra aquele músculo, pra aquele tendão. Você pode melhorar a quantidade de nutrientes pra essa região. E qual é o benefício disso tudo, Alexandre? Simplesmente essa região vai conseguir aguentar mais tensão sem inflamar. Então a massagem é super simples, você simplesmente vai encostar a bolinha aqui e com a palma da mão vai fazer esse movimento de círculos. Tenta massagear toda essa região do lado de dentro, pegando tanto o calcanhar quanto a parte aqui do tendão, como se fosse dando a volta nesse ossinho aqui no maléulo, tá? Vem dando a volta nele, fazendo o círculo. Não é pra causar dor, se causar dor você tá botando muita força, tá pressionando muito. É uma massagem bem superficial mesmo. Um minuto nessa região. Depois você vai fazer a mesma massagem do outro lado, do lado de fora do pé. Do calcanhar, do tendão, mais um minuto. Depois, claro, na parte de trás, bem em cima do tendão mesmo. Se tiver dolorido, não precisa fazer em cima do tendão. Você pode fazer aqui só na bolinha, na parte de trás do calcanhar. E por último, você vai fazer a mesma massagem na parte de baixo do calcanhar. Você pode fazer com a mão, mas como eu gosto mais, você vai fazer dessa forma. Apoiou no chão e desliza o calcanhar sobre a bola. E pode, inclusive, aproveitar pra massagear toda a sola do pé. Desde o calcanhar até a base dos dedos. Também um minuto. E aí, gostou? Primeiro vídeo do ano, hein? O vídeo te ajudou? Teve informação nova? Conhece alguém que tem esse problema? Você acha que esse vídeo pode ajudar alguma pessoa? Então, manda esse vídeo pra essa pessoa. Se inscreve aqui no canal. Dá o like. Eu não vou falar mais disso, não. Pelo amor de Deus, você ainda não fez isso? Não é possível. Então, ó. Se você já fez isso, você vai rir agora com os erros de gravação. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Uou! Vou começar aqui e depois passo pra cá. Lá vai. Cara, esse algodão aqui é que eu tava na podologia hoje de manhã. Tem que ser cuidado, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.